Beijo com mulheres em cena. Já fez? Beijo, não. Vamos fazer! Agora! Quer? Não! Olha, gente, olha! Não, Paloma, sabe por que é melhor não? Porque eu não sei o beijo técnico. Um selinho! Pode... Aí, ó. Ai, viado, e aí? E agora, viado? Vai ficar aqui no meio da gente! Viado, e agora? O que a gente vai? Vai, viado, responde! Vai, viado! Da namorada! Ai, meu Deus! Seu primeiro beijo!